As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na madrugada dessa quinta-feira, 23 de julho, o restaurante Recanto dos Sabores foi arrombado. O restaurante, que fica situado na rua Hermínio José Soares, próximo à agência dos Correios, teve a ação de bandidos, que, segundo a informação do proprietário, Amadeu Raubach, o indivíduo entrou pelo pátio vizinho, chegando ao fundo do restaurante, onde ficam estocados os produtos. O empresário relatou à nossa reportagem que o prejuízo é de aproximadamente R$ 2 mil. Do local, foram levados carnes que estavam em freezers e um barril de chope. Segundo o proprietário do restaurante, isso deve ser o que sairá mais caro. O chope é comprado em regime de comodato e o restaurante paga somente o líquido. Agora, ele terá de pagar o produto mais o barril, que custa aproximadamente R$ 300. Segundo Amadeu, ele terá de tomar algumas medidas para não ser alvo novamente dos ladrões. A Brigada Militar atendeu à ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso.